Pessoal começando mais um vídeo, olha ali o cara, o cara Ô irmão, ô irmão, calma, é amigo, 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 caralho, amigo, 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 amigo Começando mais um vídeo, já deixa aquele like, serve o canal, ativa o seguinte Errou! É amigo, porra, é amigo, 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 é 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 amigo Sou trouxa do caralho, é amigos, eu vou te pegar, irmão Eu vou te pegar, trouxa do caralho Caralho, já comecei a tomar aquela porrada, mano, eu só morro nesse jogo, mano Nossa, eu vou pegar, calma aí, velho, tô olhando até pro chão, porque eu não quero olhar pra cara desse trouxa, mano É isso aqui, ó, é isso aqui que eu quero, mano, é o kit, é o kit, mano É o kit, vem, é o kit aqui, ó Se eu tivesse com isso aqui, eu não tava morto, né, tá ligado, velho, ó Eu já como isso aqui rapidão, ó Cadê? Vai, vai, idiota do caralho, vamos pegar esse cara agora, mano Ah, meu Deus, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, a mão Ah, levanta, se meter Toma, filha da puta Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, hein Tu é um trouxa, hein, irmão Tu é um trouxa, não é trouxa? Tu é um trouxa, né, velho Caralho, velho Que merda que você não é que fez comigo, velho Desgrama, tirou toda a minha vida, velho Porra, quase que eu morri ainda pro cara, velho Puta que pariu, velho Calma aí, calma aí, calma aí, é o seguinte Tem uma base aqui que a gente já vai invadir, velho Ah, eu dou gosto esse não, mano Se eu dou EBR, tem vários gringos, tá ligado, mano Gringa é gente boa aqui, tá ligado Ah, o cara que me matou Ah, lá, 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 do outro lado, do outro lado, do outro lado Eu vi, eu vi, eu vi Mano, vai ser ruim pra eu pegar ele, velho Deixa eu carregar a arma, calma Arma de ouro, hein, mano Caralho, tiozão Arma de ouro não é erro daqui não, hein, tio Cadê? Então toma na cabeça Não tomou Não tem nada pra comer Aquele cara não tinha nada também Me dá uma comida Me dá uma comida Me dá uma comida aí Me dá uma comida aí logo Puta que pariu O cara não tem comida Nossa o cara tá vindo pra cá Cadê o cara Meu Deus do céu A bala vai comer A bala vai comer seu trouxa Seu trouxa A bala vai comer trouxa Ah não de novo esse cara não Eu vou te pegar seu trouxa do caralho Fica aqui Fica aqui seu trouxa Fica aqui Olha o cara tá metendo a sarrada Tá de boa Vou voltar aqui irmão Fica aqui Inato Inato né Inato irmão Inato né Você tá ali Inato Que eu tô te ligado Você tá por aqui irmão Não consegui jogar Que isso Calma calma Tem muitos caras que a gente tem que pegar Tá ligado Porra de Inato Inato Esse cara a gente vai atrás Que trouxa do caralho Como é que eu errei aquele monte de tiro É uma coisa que eu não entendo Eu jogo CS Eu sou um exímio jogador de CS Jogo pra caralho Você que já viu sabe que eu sou sinistro Já quase joguei na MIBR Tá ligado Pra quem sabe Pela minha skill E aqui nesse jogo eu não consigo acertar um tiro Que porcaria é essa Vamos embora Até a bola dessa coisa aqui é maneira Gosto da bolinha aqui Bolinha massa A bola é tão grande Tem que segurar a bola com as duas mãos Vambora Vamos ver se a gente acha alguém por aqui Calma aí Calma calma Já começando tudo errado Tamo com a meta de chegar a 300k no canal Então deixa Se inscreve no canal aí Vê se você tá inscrito aí Vamos tentar chegar a 300k no canal aí logo Vai Seu trouxa Já volto Vambora Tem cara vindo aqui Tem cara vindo aqui Tem cara vindo aqui Tem cara vindo Ah tiozão Aqui não tiozão Eu sou um sinistro Eu sou sinistro Sou trouxa Aí mano Vou tomar essa casa pra mim Vou tomar essa casa aqui pra mim Essa casa aqui vai ser minha Calma calma Como é que eu faço Isso isso A porta tá aberta Mano eu vou roubar essa casa Olha essa casa Olha essa casa Nossa mano Deixa eu ver aqui O que que tem aqui Tem muito item aqui dentro E é tudo item repetido Pra que eu vou querer essa porcaria Dá pra gente construir alguma coisa aqui Vou tomar isso aqui Perto da água Será que eu tô Acho que dá ruim Esse cara pode vir deletar a casa Eu esqueço disso Vambora Vambora Mano eu tô ruim já de vida de novo Pô esse cara me dá um tiro só E eu fico ruim Preciso de colete Alguma coisa Tô jogando solo aqui Que o animal lá Tô dormindo Acho que agora Tô gravando tarde Calma 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 Vamos arrumar um local pra ficar Ih Nemito Olha o Nemito Matei Tô matador Tô matador Tô matador Tio Os cara vai ver lá Caralho Que ele tá matando pra caralho Tio É irmão Dormiu na cama ali Já era mano Vambora Vou achar mais cara por aí Calma Eu quero construir uma casa Eu vou construir uma casa Calma Olha quem tá lá Olha quem tá lá Vai tomar na cabeça Tink Passou por cima dele Passou por cima dele Vai tomar Vai tomar Ele andou Ele andou Ele andou Ele andou Ele parou na hora que eu atirei Ele vai entrar naquela casa ali Não Aquela casa não é dele não Eu acho que não é dele não Ele tava meio de idiota Paradão ali Olha lá Olha lá Então toma Errou Como que eu erro esses tiros mano Ele vai matar Ele vai matar Olha lá Falei Falei Ele vai matar ainda Olha só O cara é sinistro Então toma Então toma Tu é a deima também Cada um dá o seu tio É isso aí Errou Nossa quase que eu acerto ele Calma Calma Briga de força Ixi Puta que pariu Vai dar ruim isso aqui guys É o duelo É o duelo É o duelo Vai dar ruim Ele não atira Eu não atiro Calma Calma Opa Passou direto Nossa Eu vou ruxar nele Vou dar um toque Para vocês Ele tá com medo Tá vendo Ele tá acurralado Olha lá Ele tá com medo Tá com medo Já tomou Então agora toma bala Ele não sabe onde que eu tô Ele não sabe onde eu tô Olha lá Aí mano Foi uma boa Só que eu sou jogador Tá ligado Nato aqui Então você não tinha nem chance Mesmo de conseguir as paradas Tá ligado Então tipo assim Eu sou um exímio jogador Tá ligado Foi mal aí Véu Sateada É nóis Valeu É isso aí Tiozão Assim né mano Aqui a gente dá aula O que você pegou pra nós Dá isso aqui pelo menos Dá isso aqui também Isso aqui também Que eu uso Isso aqui também De vez em quando Isso aqui É nóis É isso aí Aulas Aulas Vamos achar um louco Pra gente construir uma casa Pra gente fazer alguma coisa Vai 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 Bora 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 construir a casa Ó a casa Essa casa vai ser diferente Eu quero fazer uma coisa Com arquitetura Tá ligado Uma coisa que seja Visível Pra algum arquiteto Tentar reproduzir Na vida real Mano Não sou ser arquiteto Tenta fazer isso daqui Mano Tá vendo Isso daqui Agora o que eu vou fazer Vocês estão vendo Que tem uma coisa aqui Telhado Telhado O que eu vou fazer Eu vim aqui Boto um telhado aqui De coisa Boto outro telhado aqui Olha o que que aconteceu Já vim aqui Boto mais um Que vai grudar Faço isso daqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ih O que que deu aqui Arquitetura Vai ter que dar um jeito Naquele buraco ali Ó Ih Arquitetura Como é que faz isso daqui Arquitetura Como é que faz isso daqui Agora velho Eu não sei como é que faz Isso aqui não mano Isso aqui já é outro nível Tá ligado pra mim mano Acho que não é pra mim Isso aqui mais não Ó Ó Ó Ó Ó Pra mim já tá safe Tá ligado A casa sim mano Pra mim é invasível Invasível essa casa aqui Ó A gente já bota uma portinha de madeira Tá ligado Ó E bota já uma fechadura também mano Tranquilão Ó Já bota aqui Cadê Cadê a fechadura Caralho A casa já tá aberta Já tá fechada Tá ligado Ó Ó Destrancar Safe Safe Ah agora o que que você vai fazer Agora mano Agora é isso aqui Tio ó Agora é transformar a casa Ó Tá porra Eu quase quebrei a casa mano Que que eu fiz Calma aí É isso aqui que eu tenho que ter Eu tenho que ter isso aqui mano Vai rápido Vai rápido Antes que alguém chega Caralho Cadê o martelo Desgrama Vai 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 De boa De boa aí ó Bora Agora eu vim aqui Boto o chão também de pedra Tranquilão 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 Tem muita pedra ainda Ixi Tem pedra pra caralho mano Dá pra fazer muita pedrezação aqui Véi ó De boa De boa Transformando tudo em pedra Não tem como mais invadir minha casa Ih caralho Dá sim Dá sim Bota aqui madeira Agora isso daqui Dá pra transformar em pedra Meu amigo Olha o que que aconteceu Véi Nossa Fiz merda pra caralho Como é que eu deleto isso aqui Boa 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 Cadê o telhado Cadê o telhado Pronto Tem que deixar sim Tem que deixar sim Vou transformar só em madeira mesmo Isso aqui ó Ah Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim isso aqui hein mano Ó Lá de fora Ah você deve tá vendo assim Ah mas não tem nada de diferente Calma tio Calma 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 Que vocês não viram nada ainda mano Vai 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 Tem que pegar madeira Tem que pegar madeira Tem madeira pra caralho Por isso que eu escolhi morar aqui nessa região Tem madeira pra caralho A casa tá ficando top lá velho Diferenciada tá ligado a casa mano Vambora vambora Tem que ter madeira mano O que que a gente vai fazer Tem que ter madeira pra caralho velho Os caras vão olhar aquilo ali e falar Nossa senhora velho É outro nível tá ligado velho Os caras vão querer aprender Como é que faz isso aí Na engenharia reversa velho Agora chegou a parte de imobiliar casa Olha só hein mano Vou botar a caminha aqui do lado Tá ligado Que é uma coisa importante Mano ali Olha aí A caminha aqui Tá de boa Tá ligado Agora tem a geladeirinha Geladeirinha Pá Onde que eu boto a geladeirinha Vamos botar uma aqui né mano Aqui ó Já acorda aqui Pá Essa geladeira Tá de boa mano Agora tem isso aqui ó Tem isso aqui Tem isso aqui Isso aqui é a fornalhazinha Mano Fornalhazinha Deixa eu já deixar aqui do ladinho Pra o que Pra ficar quentinho Tá ligado Vai que ninguém é trouxa E aqui bota aqui Esse barrilzão mano Esse barrilzão Vai ficar onde Vai ficar pela geladeira Não Que estraga a geladeira Tá ligado Então a gente vai fazer o que mano Vai deixar ela bem aqui ó Do lado da geladeira Aqui ó Safe Safe mano Agora tem uma churrasqueira né mano Cadê mano Já sai da cama Já na churrasqueira Aqui ó Do lado já Pronto Pronto Cadê Cadê Agora um sofazinho Ah mas tem visita Tem visita Aqui ó Sofazinho aqui Pronto mano Pronto Sofazinho Ah mas Eu quero mexer no computador Que que é mano Vem aqui ó Cadê ó Eu já saio aqui Cadê Vira a cadeira Aqui ó Pronto ó Já vou aqui Já mexendo aqui ó Com o computador e tudo Cadê Outra coisa aqui Que dá pra botar Mais nada Mais nada Nada Tá de boa hein Olha a casinha Como é que ficou Caralho tio Ficou bonito hein Véi Aê caralho Olha como é que a casa Ficou por fora hein tio Ó Tá louco tiozão Vai falar que ficou top mano Ó Vem um cara aí Tá vindo um cara aí Tá vindo um cara aí Que que é Que que é Que que é Ó mano Pode ter gente correndo Aí ó Ah mas os caras Vão invadir sua casa Eu quero ver como tio Olha aí ó Já vê ó Vou subir na casa Não tem como cair lá dentro Ó Aí ó Subimos na casa aqui E aí como é que vai invadir Como é que invade Como é que invade mano Não tem como invadir tiozão Aí ó Vai Tenta entrar Vai Entra Entra Não dá pra entrar mano Esse buraco aqui É pra sair o ar mano É pra sair o ar Ó Não dá pra entrar Não dá Não dá Tá vendo ó É impossível O cara vai ficar puto Ah Isso aqui é estratégia É louco estratégia mano Eu já pensei tudo Antes de fazer as coisas Caralho Aqui dá pra ver tudo O cara vai ficar Caralho Dá pra pegar muita coisa Mas não vai pegar nada Tá ligado velho Que a bagulha é assim mesmo Pra você ficar tiçado mano Vambora Ó Aquela base zona ali ó É nosso foco hein Nosso foco é entrar Naquela base zona lá Tá vendo ó Tem coisa lá dentro Pra nós mano Como é que a gente ia fazer Pra entrar lá Eu tenho uma coisa na cabeça Ih Muita coisa voando hein Vamos pegar o L Vamos pegar o Lzinho O mini L Cadê o L Cadê o L Cadê Cadê Bora 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 Ó Vou ensinar vocês Como é que invade base sozinho Mas ó Se liga Se liga Vambora hein Vai 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 Bota pra funcionar Bota pra funcionar Vai 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 Já viram e já vamos descer lá Já vamos descer lá É lá 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 Não é pro lado não Isso Isso Vambora Vambora tio Quero nem saber Vou invadir Vou invadir Vou invadir Vou invadir Ó Se liga Se liga Se liga Ó Ó Ó Ó Já invadi Já invadi Já invadi Já invadi Sei fica aí Fica aí Ó Já invadi Vamos entrar Vamos entrar Tio Vamos entrar Calma Calma Ih Eu acho que alguém já invadiu isso aqui mano Tá parecendo que já foi invadido Vé Aí é paia Vé Como é que eu vou sair daqui agora mano Deixa eu pegar aqui Calma Cair aqui De boa É Não dá não mano Já era aqui Nossa Morri Nossa Já era Já era Já era pra mim Nossa Caí do lado errado Vé Nossa Como é que eu vou sair daqui agora Puta que pariu Vé Até fala que eu consigo construir alguma coisa aqui Fala Vé Nossa Escada 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 Nossa Como é que eu vou sair daqui Vé Ah não Vé Ah não mano Porra Como é que eu saio Vé Calma 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 Já sei Já sei Já sei Já sei mano Aqui é muita estratégia Se liga Tio Eu vou sair Irmão Eu vou sair daqui Tio Quero nem saber não Isso Isso Carrega 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 Mano Eu vou sair daqui Vé Calma Calma Moça Ainda bem que eu pensei Calma 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 Vambora Eu quero saber não Vou vazar daqui Vai 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 Já era Já era Vai Sai 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 Desgrama Vai pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Isso Vai Porra Eu tô agarrado Isso Isso Foi 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 Carrega Que bagulho Doido Calma 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 Vamos subir Vamos viajar Calma Calma Tem um cara ali na frente Kamikaze Kamikaze Ele 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 Não Tava Não Caralho Achei Que tinha Cara Aqui Eu joguei O L Vambora Vambora Cadê Tem L Tá Com combustível Meu Dudo Do céu Vambora Vambora Continua 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 Caralho Achei Que tinha Gente Ali Foi Bonito Ia Ser Bonito A parada Nossa Sobe 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 Caralho Sobe Sobe Mano O bicho Não quer Subir Sobe Sobe Calma Calma Parece Um touro Na minha Mão Sobe Cara Isso Vai 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 Meu Deus Do céu Que que é Isso Como que Parece Um touro Faz assim Que a mão De todo Mundo Vambora Sobe Mano Olha Olha Aí Ah Não Que desgrama O bicho O negócio Sobe E desce Igual Um animal Que desgrama Dá Raiva Isso Eita Porra Que que foi Isso Alguma Coisa Bateu Aqui Que eu Vi Caralho Mano Tô Com a Ideia Boa Aquela Tiazinha Deve Ter coisa Pra Caralho Só que Tem Essas Armas Desgramadas Quero Pegar Um Ponto Cego Porque Eu Vou Matar Ela E Pegar Os Itens Tá Ligado Folhinha Aqui Mas Aqui Ninguém Tem Visão Tá Vendo Aqui Aqui Os Bichos Não Tem Visão Então Tio Toma Tio Toma Mas Tirou Zero Aí Não Dá Caralho Não Deu Tá Tirando Zero Ali Duel 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 Olha o cara Ali O cara Ali O cara Mano É Todo lugar Que eu Vou Tem Um Antes Grama De Um Cara Tá Doido E Dupla Mano É Dupla Sempre É Dupla Eu Não consigo Pegar Arma Boa Aqui Mano O que Tem Que Fazer Para Pegar Arma Boa Eu Tenho Que Em Algum Lugar Como É Que É Um Negócio Mano Eu Da hora Que Eu Tô Morrendo Mato Um Cara Tá Doido Nossa A chance É Agora Aqui Na frente Tem Cara Armada Aqui Na frente Eu Estrolando Tiro O Tiro Tava Batendo Tá Vendo O Cara Lá Errou 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 Mano Nem um Tiro Pegou No Cara Mano É Impossível Isso A Mira Tava Na Cara Dele Ele Tá Me Vendo Mano Não Tem Como Olha Isso Não Tem Como A Mira Tava Num Cara Não Tem Como Errar Esse Tiro Não Caralho Vou Voltar Aqui Seu Trouxa Do Caralho Vou Te Pegar Seu Trouxa Vou Voltar Vou Voltar Vou Voltar Caralho Olha Onde Que Eu Vim Já Vou Morrer De Novo Já Vou Vim Para Cá Já Vou Morrer Tô Aqui Se Me Matar Vou Voltar Só Fica Quietinho Dentro Da Sua Casa Fica Quietinho Aí Senão Eu Vou Voltar Aqui Ou Viu Fica Quietinho Aí Tio Fica Quietinho Aí Caralho Quem Quem Eu Vou Voltar Aqui Os Caras Vão Voltar Aqui Vai Redar Isso Tudo Mano Vou Te Pegar Caralho Vou Te Pegar Não Vai Conseguir Não Vou Te Pegar Vou Te Pegar Caralho Vou Te Pegar Caralho A Lanterna Mata Lanterna Mata Cuidado Lanterna Lanterna Cuidado Com a Lanterna Caralho Aí Não Nossa Vou Voltar Fica Aí Fica Aí Não Dá Não Não Dá Os Caras Tá Com A Base Que É Impossível Destruir Aquela Base Eu Nasci De No Perto Do Cara Olha Aí Não Dá É Impossível Que Jogo Idiota Que Que Fica O aviãozinho Rodando Olha lá Não Falei Que Eu ia Voltar Mano Eu Falei Tô Aí Tô Aí Tio Agora Os Caras Tá Vindo Aí Tá Vindo Aí Tio Ó Já Tô Botando Lanterna Aí Que Os Caras Tá Vindo Não Adianta Não Os Caras Tá Vindo Mano Já Botei Lanterna Já Vai Vim Cuidado Cuidado Exatamente Mano Os Caras Tá Vindo Aí Eu Sou Tipo O Especiador Das Peças Aí Tá Ligado Vem Só A base Tá Cheia De Item Que Eu Tô Ligado Tu É O Que Especiador Exatamente Especiador De Peças Caras Vem Você Demorou 50 Anos Pra Construir Isso Aqui Tá Porra Vem O Trouxe Todo Blindado Caras Especionador Deixa Ele Vim Vou Voltar Aí Especionador Tio Vou Voltar Aí Tio Ele Vai Deixar Viver Viva Vivo Não Ele Vai Matar Vai Vai Matar Vai Matar Ele Não Viu Não Idiota Ele Não Viu Não Viu Não Viu Não Viu Não Viu 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 Fugir Vou Te Pegar Irmão Vou Voltar Com Os Caras Aí Tio Cara Você Tá Vendo Tem Um Cara Lá Embaixo Na Naquela Casa Toda Hora Estou Botando A Cara Naquela Parede Tem Dois Caras Pegar Um L Botar E Fazer Um L Bomba Tá Ligado Nele Eu acho que ele Tem Arma Ele Não Me Viu Ainda Eu Acho Que Ele Tem Arma Eu jogo L Na Cabeça Dele Tá Ligado Essa Tática Não Tem Como Falhar Olha Só Vamos Pegar O L Aqui Rapidinho Se Liga Cadê 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 Olha 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 Não Tem Erro Porque É o Básico É Um L Tem Muita Carga Tá Ligado Vamos Subir Vamos Subir Bem alto Só bem alto Bem alto O controle Agora Tá Sinistro Olha Aí Mano Olha Aí Mano Olha Aí Mano Mano Meu Deu Do Céu Caralho É Uma Coisa Que Eu Quero Fazer É Uma Coisa Simples Mano Eu Não Consigo Tá Que Pariu Mano Meu Deu Do Céu É Um Negócio Já Era Perdi O Combustível Não Tem Mais Vem Fazer Combustível Vou Ter Que Pegar E Matar Animal E Eu Sou Defensor De Animal Tá Ligado A Minha Todo Animal Tem Que Cuidado Por isso Que Eu Mais Car De To De 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 parada, velho. Uh, já tô tomando, já tô tomando. Não sei nem não. Ah, amigo, 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 amigo. Amigo animal. Porra. Meteu o louco, velho. O cara já, mano. Já tô morto já, velho. 16 de vida. Ó, já tô tomando de outro lugar já, mano. Porra, não precisava disso, mano. Cadê ele? É, tá aqui. Ah, velho. Deixa de ser animal, porra. Eu vou te pegar, irmão. Some, some, mano. Vou te pegar, vou te pegar. Fica aqui não, fica aqui não. Fica aqui não, seu trouxa. Eu vou te pegar. Fica aí. Ah, fica, fica. Ah, vou te pegar, vou te pegar, mano. Cadê minha casa, minha casa, minha casa? Eu não sei de quem esse é, mas eu roubei, velho. Mano, eu tinha 131, 131. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. O cara vai me pegar com o CL dele aqui. Acho que é dono dessa casa aqui, velho. Roubei, roubei, roubei. Eu nem sabia, mano. Eu nem sabia, tio. Vambora, vambora. Cadê, cadê, cadê? Mano, tava tendo um maior tiroteio aqui pra cima, velho. Muito tiroteio, velho. Muito, 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 muito. Aí, embaixo, embaixo. Ih, os caras que não me acertaram. Então você vai tomar, tio. Então você quer, né? Você quer, então, né? Você quer, então, né? Você quer, então, né? Você quer, então, né? Então toma aí. Aí, eu tô aí, tio. Tô aí, seu trouxa. Pô, não pegou em nenhum, mano. Qual a parada, velho? O L daquela explosão não matou um cara, velho. Que desgrama. Já se perto de outro farol, né? É perto daquele, velho. Ah, mano, na moral, eu tô desistindo já, velho. Último ato, velho. Na moral, eu só morro, velho. Não tem como, cara. É um jogo que não existe, velho. Não tem como eu só ficar morrendo. Eu sou um cara foda em tiro, velho. Última chance, velho. Última chance. Calma, velho. Ó, esse L, ó. Esse L vai falar muita coisa, mano. Qualquer coisa, eu vou atrás dele. Mano, é bot, velho. Não tem como eu morrer pra bot. Tá ligado, velho? É bot. Ele tá armado. Ele tá armado. Eu quero a arma dele, velho. Vai, 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 vai. Pega perto dele. Não tem como eu morrer, não tem como eu morrer. Olha isso, velho. Quase morri, velho. Eu quase morri pro cara, mano. Cadê, cadê? O que ele tem aqui? O que ele tem lá? Me dá, me dá. Tinha arma. Cadê? Me dá isso aqui. Pô, isso aqui é os pregos, mano. Cadê a arma dele, velho? Ele tava andando armado, mano. Ah, vai ficar do cara. Eu peguei pedra de volta, mano. Tá mó pipoco aqui, hein. Oh, pipoco, pipoco tá comendo, pipoco tá comendo. Ah, o cara tá querendo... Nossa, o drop do cara tá caindo rápido, velho. O drop do cara tá caindo rapidão, mano. Meu Deus, ele já me viu. Já me viu como? Como que ele me viu, velho? Não, mano. Não tem como, velho. Não tem como esse jogo, velho. Ah, vai pra cá do cara, velho. Eu desisto, velho. Não tem como. Os caras vêem de um jeito que é impossível, velho. Eu não tenho essa visão e valeu, falou, mano. E fui, desisto. Eu não tenho essa visão e valeu.